Olá pessoal, você daí e eu daqui também com vocês. Ai, tô com tanto, mas eu tô com tanto, mas eu tô com tanto, mas... Antes que vocês me perguntem, sim, eu sumi por duas semanas, eu tenho um motivo pra isso, eu pretendo depois gravar um vídeo somente sobre isso, né? Gente, pra quem não sabe, assim, eu sou muito transparente nesse canal, eu sou muito transparente mesmo e eu vou continuar sendo nos momentos difíceis, nos momentos bons, nos momentos ruins e vai ser sempre assim. Então, pra ser bem sincera com vocês, eu sofro de ansiedade, pra quem não sabe. E eu estava tendo uma crise de ansiedade, eu não tava bem. Então, eu não queria ligar a câmera e mostrar que eu estou bem e aparecer feliz, sendo que eu não estava, entendeu? E eu gosto de trazer coisas boas pra esse canal, né? Eu gosto de trazer uma vibe bem positiva. Então, eu preferi dar um tempo, me sentir melhor e voltar com tudo, porque aqui estamos nós com tudo. Eu sei que muita gente também passa por isso, então se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo só sobre isso, falando como eu sou com vocês e tudo mais. E é isso, gente. Eu peço muitas desculpas, muitas desculpas por ter parado essas duas semanas, mas estamos de volta com tudo. E vai dar certo, e é nós. E vamos lá. E no vídeo de hoje eu vou mostrar os nossos primeiros recebidos do canal. Uau! Ai, fiquei muito feliz, gente. E também os meus presentes de aniversário, porque meu aniversário foi agora dia 16 de setembro. E eu ganhei vários presentinhos e eu fiquei muito feliz. E eu vou mostrar pra vocês o que é que eu ganhei. Então, vamos lá. E eu vou começar mostrando os meus recebidos. Gente, quem me mandou isso foi a empresa Shen.com, que é uma empresa chinesa. E, gente, eu fiquei muito feliz. A qualidade é maravilhosa. Vou mostrar pra vocês, vocês vão ver. E é muito lindo. Começa por essas... É, veio assim nessa embalagem. Que eu já rasguei toda, porque sou dessa. A gente tá tão ansiosa para ver. Eu tô me desligada com o primeiro recebido do canal. E eu vou mostrar pra vocês. Ai, gente, dá pra ver direito? É uma saia. E aqui ela é mais comprida. Aí, desse lado ela fica mais curtinha. Desse lado ela fica mais comprida. E, gente, eu achei super linda a cintura alta. Eu amei, amei, amei demais. E a qualidade é muito boa, gente. Gente, eu também ganhei no mesmo site esse colete. Eu vou vestir pra vocês verem. Com essa blusa não dá muito certo, né, gente? Não rola. Ou talvez não, ali depende. E eu achei ele super lindo também. Olha, tem bolsinhos. São bolsinhos falsos, mas tem um toque bem lindo. E é assim, gente. Ele... Ah! Eu tô tentando mostrar aqui. A agachada tá muito esquisita. Ai, mas eu amei demais. Eu achei super estiloso. Eu achei que você tá com um look assim básico. Aí você coloca e dá tudo tcham. E eu nem amo branco, né? Imagina. Então eu amei muito. Muito obrigada pelo presente, tcham. Eu adorei. Ah, e quem quiser adquirir essas peças, os links vão tá aqui embaixo na descrição do canal. Vale a pena dar uma conferida no site. As coisas são muito, muito boas e muito bonitas também. Então vamos continuar com roupas. Eu ganhei da minha madrasta e da minha irmã. Um beijo, Camila. Um beijo, Maria. Essa saia maravilhosa, gente. Olha que linda. Eu amei demais. Ela também é cintura alta. Eu nem gosto da cintura alta, nem gosto. E essa blusinha, gente, tá amassada. Mas assim, o meu guarda-roupa aqui em Fortaleza, ele é uma bagunça, porque não dá. Não tem espaço pras minhas coisas. Vocês sabem que o meu guarda-roupa em Portugal era grandinho. Quem ainda não viu, tem um tour aqui no canal do meu guarda-roupa lá. E aqui é super pequeno, acaba amassando as roupas, tendo que engomar toda vez que eu vou usar. Mas ó, essa blusa aqui... E aqui tá amassada, mas... Ai, é muito linda, gente. É muito fofa. Eu amei muito. Muito obrigada, Camila. Um beijo pra você e pra minha irmãzinha. Que eu amo muito. Eu também recebi, gente. Tiveram alguns presentes que eu recebi. Eu fiz um bolinho aqui em casa, né? E tiveram alguns presentes que eu recebi de família que não colocaram o nome. E aí eu não tenho como saber de quem é. Mas mesmo assim, quem me mandou esses presentes sem nome, eu amo muito vocês. Muito obrigada, porque eu amei tudo. Me deram esse vestidinho aqui. Pode ser uma bata também, dependendo da altura da pessoa. Mas como eu tenho 59 vestidos... E, gente, eu achei super básico e muito lindo. Isso daqui dá um chan aqui. Ai, eu achei maravilhoso. Eu amei muito. Então quem me deu? Muito obrigada. Eu amei de verdade. Agora que eu já sei quem me deu. Minha avó, na verdade, eu fui escolher os meus presentes com ela. São dessas. E aí ela me deu esse vestido aqui, que eu usei na minha festinha, né? Ah, não sei se dá pra ver direito. Gente, ele é muito maravilhoso. Muito maravilhoso. As costas nuas. Ai, eu amei demais. Ela também me deu. Esse vestido vermelho, que eu também amei. Ele é cheio de franjas nas laterais. Olha, cheio de franjas. Muito, muito maravilhoso. As costas dele também são nuas. E, gente, ele fica assim, perfeito. Perfeito, então fica muito lindo. E são lá da Planet Girl. A minha avó Xenia também me deu esse body, gente. Diz que coisa maravilhosa. Também gosta de nuas. Talvez eu goste um pouco de costas nuas. Talvez, quem sabe. Gente, não. Mas é sério. Ele é muito maravilhoso. E, assim, se você quiser mais espojado, coloca um short jeans. Se quiser mais elegante, coloca com uma saia mais midi. Gente, ele é muito maravilhoso. E ela também me deu esse body, que é mais pra praia. Ai, que lindo, gente. É branco. Olha, tem esses detalhes, assim, na frente. E as costas é assim. Ficou muito lindo no bumu. Ficou maravilhoso também. E de roupa é isso. Agora vamos para outras coisas. Gente, no meu aniversário, alguém também me deu essa foto de retrato tão lindo. Olha, gente, a minha foto com o Sérgio. A capa lá no meu Facebook. Ai, gente, eu amei demais. Muito obrigada. Quem me deu isso? Muito, muito obrigada. Eu amei de verdade. Achei super fofo, gente. Que criativo, né? Que criativo. Não, e o legal é que eu cheguei... Na verdade, eu não ia fazer nada no meu aniversário. Aí eu liguei um dia antes, dia 15, pra minha família e disse, olha, vou fazer um bolinho lá em casa amanhã. Tipo, bem de última hora mesmo. E disse que não precisava levar o presente de jeito nenhum. Porque era bem assim, da hora, né, gente? Ah, mas todo mundo levou, gente. Fiquei tão feliz. Também me deram. Isso daqui eu sei quem foi. Foi a Letícia e a Leísa. São duas amigas minhas. E olha, gente, olha que maravilhoso. Olha a embalagem disso. É muito minha cara. E é um hidratante corporal da Marrogan. Eu amei. Meninas, muito, muito obrigada mesmo. Eu amei, amei. E o cheiro é uma delícia, gente. Eu vou até colocar, porque eu adoro o cheirinho disso. Eu coloco antes de dormir, só pra ficar cheirazinho. Porque eu gosto de dormir cheirazinho. Parece um perfume, sério. É muito bom. Ah, é muito bom o cheirinho dele. Obrigada, meninas. Eu também ganhei. Gente, eu vou ficar muito cheirosa. Vocês vão me ver na rua, eu vou estar super cheirosa com esses meus pernitos. Eu também ganhei esses sabonetes da Florata. Eu amo as coisas da Florata. E eles são muito maravilhosos. Gente, são muito maravilhosos. São muito cheirosos. Ai, eu já estou destruindo o foguete. Tem fata de flor. Ai, são muito poucos. Quem me deu esse sabonete? Muito, muito, muito obrigada. Eu amei, de verdade. E é muito cheiroso. Eu amei. Esse daqui eu também sei quem me deu. Foi a Milena, minha amiga pra vida. Gente, ela é maravilhosa. Parece que ela adivinhou, sabe? Eu estava sem nenhuma esfoliante. Deixei tudo em Portugal. E ela me deu. Agora eu tenho esfoliante. Eu adoro fazer esfoliação semanal. E é muito cheirosinho. Ai, o cheiro é uma delícia. Tem cheiros assim de... Maracujá. É isso mesmo. Desmaracujá. E é muito, muito bom. Eu amei. Um beijinho. Eu amo você. E tem vídeo comigo no canal, gente. De favoritos. Corre aqui e vê. Eu vou deixar linkado aqui embaixo também. Tá muito legal o nosso vídeo. Então corram lá pra ver. Ela é maravilhosa. Da minha mamis. Maravilhosa. Que não tá aqui, mas mesmo assim lembrou de mim com muito carinho. Eu ganhei. Ó, vou mostrar pra vocês. Começa pela embalagem maravilhosa, né, gente? Olha que linda. É como se fosse uma concha, sei lá. É muito maravilhosa. E ali dentro tem um pingente. Gente, a simbolização disso é maravilhosa. É de proteção. Ela me mandou uma carta, né, junto, explicando o que era. Significa proteção. Sempre que eu estiver vestindo e usando isso é como se ela estivesse do meu lado. Enfim, tem um significado muito lindo, assim, de proteção. Mesmo minha mãezinha estando longe, quando eu tô usando isso eu sinto como se ela estivesse perto. E ela sempre dizia que queria deixar uma herança pra mim, pra eu dar pra minha filha, minha filha dar pra minha neta. Aí ela disse que ia pensar numa coisa com muito carinho e ela me deu isso. E aí vai ser a herança pra família toda, gente. Eu achei tão lindo. Ai, sério, minha embalagem é muito maravilhosa. Eu já comecei a usar. Coloquei esse aqui só pra mostrar pra vocês. Na verdade, tudo eu já comecei a usar, pra ser sincera com vocês. Ai, gente, esse eu guardei em embalagem porque olha que maravilhosa. Foi o meu tio e a minha tia que me deram a Sálvia. Um beijo, tio. Um beijo. Sálvia. Muito vocês. Gente, eu amei. É muito chique. Olha, olha, olha. Vem assim com isso e vem um batom muito minha cara. Vou mostrar pra vocês. Gente, eu peço desculpa por esse tic-tic. É o barulhinho de foco da câmera que eu preciso de um microfone externo pra esse barulhinho sair. É bem caro, então eu tô esperando pra fazer esse investimento. Mas vai dar certo. Logo, logo a gente vai ter o nosso microfone externo. Gente, olha, esse batom eu achei muito minha cara. Eu tava precisando muito de um batom assim. Ele é mate, o nome dele é Quinda. E eu vou fazer swatch pra vocês. Olha, gente, ele é maravilhoso a cor dele. É uma cor muito chique, é muito linda. Eu amei demais. Muito obrigada, tio e Sálvia. Muito obrigada. Eu amei de verdade. E Ellen também, a minha priminha. Um beijo, meu amor. Muito você, que eu sei que você tá assistindo. E eu amo muito você. Eu também ganhei esse perfume da Intense. Gente, olha a embalagem, que linda. E o cheiro. Ai, é muito docinho, é muito maravilhoso. Hum, ai, é muito bom. Olha só. Tá cheiroso. Gente, eu amei esse perfume. Eu também não tinha o nome da embalagem. Eu também não lembro. Algumas pessoas eu lembro, outras não. Mas quem me deu, de verdade, muito obrigada. Eu amei, eu tô usando muito esse perfume. Eu tava precisando de um perfume. E eu amei muito, muito obrigada. Vamos agora para essa sacolinha que eu coloquei maquiagem. Maquiagem, eu ganhei da minha tia Edilza essa paleta. Gente, parece que ela adivinhou, assim. Eu estava, no dia que ela me deu isso, eu passei o dia procurando uma paleta com tons queimados. Com tons quentes, de sombra. Quando eu chego na hora do meu aniversário, ela me dá uma paleta com tons quentes de sombra. Eu fiquei, tipo, ai, apaixonada. Ai, tá caindo aqui tudo. Calma aí. Como é óbvio, eu já usei muito, né, então. É essa paleta aqui da Ruby Rose. Vem todas essas cores. Vem um lápis de olho, isso. Eu vou colocar aqui pra vocês verem a qualidade. Tipo, é muito boa. É muito pigmentada, gente. Ô, laranho chato. Mas, olha, e tem esses tons aqui queimados. Tem umas sombras mais coloridas. E tem esse lápis que voou longe também, que é maravilhoso. Muito obrigada, tia, e toda a família dela. Eu amei demais. Muito obrigada mesmo. Da minha tia Manuela. Tia e ela, como eu chamo? Ela, 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 um tuela. Meu Deus, eu já estou sujando tudo. Como é possível fazer isso? Que burra que eu sou. Da minha tia, eu ganhei duas coisas que eu estava precisando demais. Eu estava precisando de um corretivo. E ela me deu esse da Tracta. E eu estava precisando também de um pó mais claro que minha pele. Ela me deu esse da Vult. Por quê? Porque quando a gente coloca um corretivo mais claro, né, pra iluminar aqui debaixo. Também é bom que coloca um pó mais claro. Pra não tirar o efeito claro e voltar à sua cor normal. Então, e eu também adoro tacar pó aqui pra durar mais tempo o corretivo. Então, eu estava precisando demais. Demais. E ela me deu. E eu fiquei muito feliz em mostrar pra vocês. Olha, gente. Eu amei demais. Eu amei muito, muito, muito. Muito obrigada, tia. Eu amei. Amei. Amigo, você sabe que eu amei. Porque no momento que você me deu, eu já estava lá usando. Eu estava precisando demais, gente. Agora, da Isa. Gente, a Isa também já gravou um vídeo aqui no canal comigo. Ela é muito maravilhosa. Maravilhosa. Ela é muito maravilhosa. Ela também tem um canal no YouTube. Então, confiram o canal dela. Porque, sério. Ela merece todo o carinho do mundo. Porque ela é uma pessoa muito maravilhosa. E ela me deu, gente. Um batom. Que eu já mostro a cor pra vocês. Muito maravilhoso. Da Vult. E me deu esponjinhas. Já tem uma esponjinha sumida aqui, né. Porque, porque será? Eu estava precisando muito. Parece que as pessoas usaram de filha que eu estou precisando, né. Eu estava, assim, nesse estado de esponjinha. E quando eu vejo ela, ela esponjinha. Eu fico, ai, eu pesquisava muito. E esse batom, gente. A cor é sensacional. Vou mostrar pra vocês. Olha isso, gente. Essa cor aqui mais escura. É muito linda. E fica mate, assim, super rápido. Eu amei demais. Eu não tinha nenhuma cor parecida. Obrigada, meu amor. Amei muito, muito, muito. E eu vou deixar também o link do meu vídeo com a Isa aqui embaixo, tá? Da Karina. Que é uma pessoa, gente. Ela é uma pessoa tão maravilhosa. Um beijo, Karina. Ela me deu esse batom muito lindo. Que eu também vou fazer swatch pra vocês. Que é da Make B. Gente, é esse daqui da ponta. É muito maravilhoso. Eu estou usando ele agora. Eu amei muito. Obrigada, Karina. Eu amei muito o seu presente. Da minha tia Cristina. Que mesmo estando na Argentina. Ela lembrou de mim, gente. Ela é muito fofa. Na verdade, eu que escolhi. Mas ela que me deu. E, gente, eu fiquei muito feliz com os meus presentes. E, tia, muito obrigada por ter lembrado de mim. Muito, muito obrigada pelo Karina. Muito obrigada mesmo. Ela me deu esse pó, o número 6 da Vult. Aquele outro pó, gente. Esse daqui é o número 2, tá? Ela me deu esse número 6. Que é pra fazer contorno. Gente, muito maravilhoso. Tava precisando de mais. Ela me deu essa caneta delineadora da Maybelline. E, gente, é assim. É muito precisa. É muito fininha. Eu amei muito. Se vocês tiveram a oportunidade, sério. Melhor caneta da vida. Também me deu esse batom da Maybelline. Que eu também vou fazer esse swatch. Já mostro pra vocês a cor dele. Ele é meu cinto pintado. Ele é muito maravilhoso. E, gente, amei muito também. E esse lápis bege da Maybelline também. Muito, muito lindo. Pra colocar na língua... Na língua d'água. É que eu... Na linha d'água, gente. Na linha d'água. Olha a cor do batom. É esse daqui, gente. Eu achei que lembrou muito o Hermione da Pausa para Feministas. Eu tava louca pelo Hermione. Mas lembra muito. E eu amei demais. De maquiagem, eu acho que foi tudo. Agora eu vou mostrar o presente do meu amor do Sérgio, gente. Ele me deu uma bolsa. Na verdade, eu escolhi também. Pra quem não sabe, a gente namora a distância. E distância tem algo muito complicado. Chamado FET Polícia Federal. Então, pra ele me mandar presente, fica bem complicado. Porque eu tenho que pagar, tipo, o dobro pelo FET. E tá o SPAR na Polícia Federal, entendeu? E demora muito pra chegar. Então, ele me deu pra eu escolher o que eu queria. E... Ai, eu escolhi essa bolsa. Eu tava precisando muito de bolsa. Já dá pra perceber que eu tô precisando de tudo, né, gente? Mas eu tava louca por uma bolsa branca, gente. Tava muito louca. E olha. Olha que maravilhosa. Tipo, ela é bem clássica. Ela é bem básica. Mas eu achei super chique. Ela é grande. Eu gosto de bolsa grande. Cabe no meu computador. Porque blogueira é assim, né, gente? Sai sempre com o computador pronta pra editar. E eu tô com medo dela sujar muito rápido. Mas aí é a vida. Porque eu queria muito uma bolsa branca. Então, vou pagar as consequências de eu querer muito uma bolsa branca. Então, olha, gente. Eu amei demais. Demais, gente. Eu tô muito feliz com a minha bolsa. Ah, gente. A minha tia, Cristina. Aquela que eu tava mostrando que me deu esse pó, essas coisas. Ela também me deu mais coisas. Ah, me deu mais coisas. Na verdade, eu fui escolher. Eu escolhi várias porquias que eu queria muito. Tipo, liga de cabelo. Estava muito precisada, muito necessitada. Um e de expostizas. Que eu deveria estar usando agora. Mas aconteceu um problema chamado descolor. E eu não tenho cola. E eu preferi tirar todas do que ficar com as com as outras sem. Mas, gente. É uma cor muito linda. É uma cor muito chique. Bem acinzentada. Essa é uma cor maravilhosa. Eu amei minhas minhas postiças. E toca. Toca pra tomar banho. Eu só tava com aquelas trocas de plástico aqui numa toca assim. Gente, por último. Tem dois presentes maravilhosos. Que é essa pulseira que minha avó Xenia me deu. Gente, olha que linda. É muito maravilhosa. E esse salto alto maravilhoso, gente. Eu tava apresentando de um salto alto. Porque eu tive que deixar os meus. A maioria em Portugal. Porque não cabia na mala. Eu tava assim. Deixas horas de salto alto. E minha avó Xenia me deu esse. Gente. Ele é muito lindo. E o tamanho do salto é perfeito assim. Pro dia a dia. Porque eu sim. Eu gosto de estar salto no dia a dia. Me zumbi. Eu gosto de sair de salto por aí. E ele é da marca Comfort. Então é muito confortável. É muito maravilhoso. Vó. Eu amei muito o seu presente. Eu amei muito. Eu tô usando muito. E a senhora sabe que eu já tô usando muito ele. Um beijo pra mim. As duas avós que eu amo muito. Eu amei muito todos os meus presentes. Muito obrigada a quem lembrou de mim. Nessa data especial. Receba o presente. É muito bom. Fico muito feliz. Eu acho que não vai perceber, né? Então é isso. Muito obrigada por terem assistido. Eu tenho beijos pra mandar hoje. Vamos mandar beijos. E os beijos de hoje são para Rafael Lopes, Ana Heloísa e Yasmin Mirelli. Um beijo, pessoal. Muito obrigada pelo carinho de vocês. De verdade. Então é isso, gente. Vejo vocês próxima quarta. Mas antes, não esquece de dar like nesse vídeo, gente. Por favor. Eu sei que às vezes vocês ligam a janela, né? E esquece de dar o like. Mas é muito importante pra mim. Então, por favor, dá o like. Também se inscreve no canal. Se inscreve na escrita, amiga. Que a gente tem coisa muito legal. Confere lá o nosso perfil. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E me sigam nas minhas redes sociais. Que eu também tô sempre por lá. Postando fotos no Insta. Postando coisinhas no Snap. Inclusive, teve desabafo no Snap essa semana. Por causa da raiva que a cabuleira me fez. Cortando o meu cabelo. Então, segue lá no Snap. Que vale a pena. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo enorme. E até a próxima semana. Tchau.